que ele também tem baronha e lá ó 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 tá pronta. Boa sorte, rapaziada. Ainda é sete da noite. Vocês têm até... Não, mas por que que aconteceu com a letra de nós? A minha tá pior aí. Meio que não bateu com a letra dele, entendeu? Nós vamos jogar ele com ele. Irmão, a frase é dá pra melhorar, entendeu? Não, óbvio. Então já é. Então, fica essa letra e vamos mandar outra, irmão. Marcha. Você vai ajudar você. Não, canta a sua letra pros caras aí e vem todo mundo no tema do cara aí, entendeu? É tema, irmão. Não é pra falar eu sofri, eu chorei. Também já fiz isso, irmão. É tema. Tema da música, entendeu? Segue o tema do brother aí. Vambora. Qual for, parça. Tá sem expressão, parça. O que aconteceu, Nadi? O cara tá te oprimindo no seu estúdio aí? Não, é, irmão. Ligou o ar, já fez o aviso ventilar o ar no estúdio. O que aconteceu, família? Esse cara vem lá do Nordeste? E cantar a caneta azul aqui no meu estúdio? Quem? O cara, X. Caneta azul. Entendeu, Fabi? Depois que quer ficar me deixando sem alma aí, falando não sei o que de beat. Ah, então você tá concordando se tá sem alma. Tô sem alma mesmo. Sabe que eu tava... Eu tava no... Ó, mãe, inspiração boa. Vamos fazer um beat. O que aconteceu? Gênero dos beat. Perdeu a alma. Não vou falar. Não, é legal. Não vou falar. Fala, X. Fala, X. Ah, caramba, rapaz. O que que tem a ver? O cara é sua referência, irmão. Que referência isso aqui? Você vê isso daí como... Na referência, ó. Na referência é o Jorginho. Entendeu? O Jorginho, mas a referência é quem? Dr. André. Não, filho. Mas você não tava com a mesma parada do brother aí, pá, mano. Tá copiando, Ladinho? É, ele falou que não era assim, não. Não tem nenhuma parada aí, mano. Isso daí é uns bagulho, ó. Ó o nome, Macallon. Quem te lembra aí, Lupampo? Não, esse não. Mas tinha um outro ali que ele soltou. É o de cima. Run. O Dila Sambi. Essa referência, vocês mostraram que eu tava copiando era o Bunny, que o Bunny foi isso daí. Acabou de comprovar, então, que você tá copiando o Bunny. Não, eu não tô copiando. Eu só ouvi. Família, eu tava... Eu apertei e eu ouvi. Calma, rapaz. Fih, calma aí. Você tá se explicando demais. Você tá se explicando demais. Quem se explica, deve. Fih, calma aí. Fih, ô filho. Ô, Fih. Eu apertei aqui. Não, vou ouvir um bagulho. Fazer um bagulho. Eu só apertei. Mano! E aí, Dan, será que vai agora? Eu dei uma ouvida agora, hein? Acho que só dois agora aqui. Vai ter que lutar. Aí, aí. Fala pra você. Rexona não te abandona, né, rapaziada? Sai todo mundo. O primeiro, é você, né? A voz. Eu sou o segundo. Segundo. Aí, quem fala palavrão já sabe. É, já sabe o salve aí. Já sabe. Já sabe, né? Quarto. Um por um. Vai lá. Aí. O que vamos, hein, Guarulhos? Eu sou o Guarulhos. O Guarulhos tem voz. É. 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 Você tá se sabotando. Nós deu mais uma chasse. Você tá se rebaixando. Você tá se rebaixando, tá louco? Você é monstro, irmão. Mas se você não falar que você é, não adianta o Barone, não adianta o Paulinho da Capital, não adianta ninguém falar isso pra você, irmão. Entendeu? Tem até um carregador aqui, estou, hein? Então, reflete nisso daí que eu te falei. Então, vai. Todo mundo lá pra fora, deixa só o que vai gravar, pra nós ter uma concentração, entendeu? Não tá carregando. Ó, ó. Rexona não te abandona. Poxa, vai gravar aqui não ou vai sair ali? Ali, ó. Bora. Por isso que eu falei pra ele sair, porque esse microfone aí, ele pega todas as paradas, entendeu? E aí, P9? É isso aí. Eu quero ver depois ali, ó, com as vozes ali agora. É o segundo passo. Pernal. Pernal, família, não é sendo chato. Realmente, a gente entende um pouco da parada. Então, a gente quer o melhor até pros moleques, mano. Porque não é só soltar, achar que o Barone me deu uma ajuda. Eu não deu ajuda de nada, irmão. Só deu uma fortalecidinha pra incentivar eles a continuarem no sonho deles aí. Esse moleque é bom. Mas não prometi nada. Não tem contrato, eu tenho nada com eles. Nada. Entendeu? Vocês vão decidir aí qual que foi o melhor da parada. Comenta aí qual que foi o melhor da parada aí, tá bom? Vou trazer uma palhinha aí da nova letra pra eles já já agora. Só que agora é de outro módulo. Bora. Você despede aí da rapaziada aí? A parte do Marcelinho, o gratificante aí, tá lançando mais um trampo aí na Love Funk, certo? Com o parceiro Barone. E vambora, marcha dos três. Vambora, as moleques vão embora, que eles vêm lá de Guarulhos. É você e o outro ali? É. Você aqui foi o primeiro que deixou a voz. Você já deixou a voz também, né? Eu terceiro. Aí, brigadão, Barone. De coração mesmo, mano. Quem que foi agora? Quem tá lá? Agora é o parceirinho lá, o branco. É o quinto já? É, o número cinco. Só vai faltar dois? Só faltou dois. Você? Eu e ele. E ele. Eu quero ver esses dois, hein? Aí, time SP, rapaziada. Aí, brigadão, Barone. É nóis. É o time? É o time. Time da quebrada. Tá os menores, ó. Aí, segue lá no Instagram. Tá me SP, MC. É isso mesmo. Vamos embora. Segue lá no Instagram, hein? HR__mc. É marcha? É marcha. É, mas é só dois underline, né? Que underline é uma palavra grande, né? É uma palavra extensa. E você, e sua letra? Ah, tá ligado, ó. É... E eu tô, né? Salud, tá... Tá com coceira embaixo, né? Não, cara, galera. Ele tá na céu, tá ligado, né? O jeito que ele coça. Olha, olha. 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 Vocês não vêm aqui todo dia, não, na frente? Eu tô trabalhando hoje. Foi um dia que Deus preparou pra mim, pra me ser abençoado hoje, certo? Meu tio ficou doente, aí não teve como eu... Então dá um salve no Insta, lá que eu vou responder. Entendeu? É isso mesmo, Barone. Fechou? Vou dar um salve lá no Insta. Forte abraço. Fechou. Mas pra dar um salve no barraco lá ou no Barone? Barone. Demorou. Eu olho tudo. Eu já sigo você, eu já sigo você. Eu olho tudo, irmão. Não, eu mandei mensagem. Eu leio todas. Eu mandei mensagem e você nem me respondeu. Mas eu li. Não. Eu falei que eu respondo isso. Eu não falei que eu respondo. Eu falei que eu beijo todas. Não é o momento que eu falei, eu respondo todas. Você vai ver a mensagem de novo lá. Bugudan, entendeu? Anderland01. Tá bom. E eu tô focado de uma coisa. Não, não, calma. Você vai cantar lá. É, fofinho. Tá precoce? Faz birru. Birru. Ihu. Ui. Mano. Tá lascado. O que nós faz com esse cara aí, o Dan? Deixa eu escrever em casa. Não, eu tô zoando. Não, vai ser isso mesmo. Sério? É, irmão. Mas aí eu perco a oportunidade, né? Não, você vai ter a última da última oportunidade, irmão. Antes de nós fechar o projeto, pra nós meter um clipinho, você vai ter a última chance de você pôr sua voz. Mas seus amigos ficam muito bravos com isso. Quem? É. Você vai atrasar os caras, né? Tudo está com. Tudo na base. Só o senhor, Ramelou. Você vai falar, nossa. Só que também não adianta você gravar um bagulho ruim, né? Não, ruim eu já não vou nem aceitar. Então você sai e você não ganha nada. Não, tipo, uma coisa que eu não consegui dar o meu melhor. É isso que você quer dizer? Tipo, não adianta. Mesmo se eu atrapalhar os outros, eu não consegui, tipo, dar o meu melhor. É porque eu não consigo escrever como as pessoas aqui. Eu vi que todo mundo tem o seu jeito muito prático, velho. Ou um cantava aqui, o outro cantava aqui, o outro ali, o outro ali. E eu não consigo, sei lá, mano. Acho que é por conta dessas paradas de interatividade. Você é ansioso? Eu acho que eu sou. Mas é o que o médico diz também, então eu sou. Não, mas você não é o que o médico diz. Você é o que você decidir ser, irmão. Eu quero ser MC, por isso que eu estou aqui. Então pronto. Você já está aqui dentro. O médico não te receitou, está aqui dentro, irmão. E você está aqui. E eu? E aí? Aí já tem um ponto. É? É funk, irmão. E você que está no funk e não grava nada também? Não, mas pera aí. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tem uma música. Tem uma música que foi lançada há quantos meses? Nossa. Mas está 100 milzinho, né? 100 milzinho. A outra tem mais de 2 milhões. A outra tem mais de 5 milhões. E aí? E aí? Qual é? Coitado, filho. Coitado de você. Todo dia eu faço música. Vamos agora, irmão. Obrigado por aí, tá? Pessoal, ajuda aí. Estamos juntos. Entendeu, irmão? Sim. Então vai fazer em casa. Entendeu? Dever de casa. Dever de casa, irmão. Já bota como? Dever um som forte. Se não, irmão, eu não vou passar pano. Não. Não vai entrar na música. Se você deixar eu fazer em casa, já... Não vai entrar na música, não vai participar. Participou só do momento e é isso. Numa próxima oportunidade, tem mais experiência. É assim que é a vida, entendeu? A vida não é pra pessoas que tenham dó. Não queira que a gente tenha dó de você e nem ninguém, irmão. Não gosto disso também. Queira que os outros te honram falam, nossa, esse gordinho é a mais. Mas ele fala do maior jeito. Igual o Rian. Você vê, você tem o porte até do Rian, você é maior o Rian. Ele já demonstra. Não é pra você que eu presenciei o Rian, mano. Eu presenciei o Rian na J6 e todo mundo falava. Não, esse gordinho não. Juro, pode perguntar pra qualquer um, mano. É. Não desacreditava, né? Não, esse gordinho não. Não, gordinho. Sai daqui. Não, mas deixa eu gravar. Sai daqui, mano. Sai daqui. Olha o moleque hoje. Se não for um dos mais estourados, tá ali no topo, ali. Tá entre os quintos. Tá entre os... É. Acho que, tipo, deve ser Hariel. Acho que pose do Rô, do Hariel. E o... Também o bastante gostoso. O cabelinho tá muito forte também. Cabelinho, nossa. O cabelinho. Mas não tanto mais o Dom. Eu acho que agora, do momento, já foi mais. O Dom Rô já foi muito mais estourado. Pedrinho tá em alta. É porque o fã que é momento, mas o Dom também é dos top ali, dos topos. Não vamos pôr número, não, né, família? Todos os caras estão no topo. Todo mundo. Vamos embora. Entendeu? É isso. Mas eu... Ó, eu... Palavra de homem. Eu vou... Juro por Deus, cara. Eu vou tentar dar o meu melhor. Não, primeiro... Tentar não, irmão. Fala assim, eu vou amassar. É isso. Você não vai tentar. Então já é. Eu vou amassar, cara. Notícia ruim. Ou boa, né? Ou boa. É. Não, até pra eles não é ruim. É, não é ruim. Porque se... Ele vai ter que canetar na casa dele. Alguma coisa boa. Mas aí quando eu voltar vai ter clipe. Não se ofenda. É papo reto. Ele falou que vai ter clipe. Aí você está um pouco assim. Pelo menos vocês vão ter o bagulho garantido. Já está recém. O cara que agora não... Não. Não, eu não estou com pressa não. Se ele não conseguir, de qualquer jeito, ele vai fazer um clipinho. Então, o cara não está conseguindo... Eu vou fazer o clipe, entendeu? O cara não está conseguindo agora no momento. Mas mais tarde, depois ele vai ver umas mentiras. Não, ele ganha experiência. Se ele não conseguir nem depois, daí eu experimente. Eu escrevo melhor quando eu estou sentado no bar. Não tem como, não tem como não ficar triste. É porque eu achei que o negócio é... Mas está suave, pai. Entendeu? Mas vai florir do emoji. Vai florir do emoji. É isso? Vai vir, bata. Vai ser com paciência. Põe aí para não ouvir. Uma palhinha. Uma palhinha. É isso, rapaziada. Vamos para casa porque também está tarde. Eu não sei onde vocês moram cada um. Eu moro em Goiás. Gente, já vai dar dez e meia. E aí, rapaziada. Vamos lá. Direto da minha frente. Vamos lá. Vamos lá. Toma na cena de assalto, olha os favelados. Que sempre foi na luta em busca de uma vida boa. Eu sei que é tudo mais difícil pra quem vem de dar. Imagina o menor que sempre tá no sol. E que sempre um tojo tá escutando. Que venceu na vida com a sua corrida. E nunca ligou pra quem tá invejando. E hoje tô pensando em tudo diferente. E hoje tô pensando em tudo diferente. Se eu passo de neve sem placa, eles me param e perguntam como que eu fiz pra comprar. Meu coração tá pulando forte dentro do meu peito. E aquilo que era só eu se realizou. E o orgulho da coroa destaca o sorriso. Trabalhou sua vida toda, mas na posição. Você tá metendo. Barone, love, punk. Pô, pô, olha quem chegou. Toma no de assalto, chume nóis, louco.